Secretário de Estado, Assunto, Combatente e Libertação Nacional, Ramutuco, Autoridade e Município Dili, inaugura Sede Suco, Vila Verde. Secretário de Estado, Assunto, Combatente e Libertação Nacional, César dos Santos da Silva, Merak, acompanha Rússia, Presidente e Autoridade Interino, Município Dili, Francisco dos Santos, inaugura o edifício Sede Suco, Vila Verde. Edifício Fon Suco, Vila Verde, Fobensão, Rússia, Amo, Parroco, Nossa Senhora Imaculada Concessão, Catedral, Padre Paulo Smaia. Secretário de Estado, Assunto, Combatente e Libertação Nacional, César dos Santos da Silva, Merak, Rússia, Autoridade e Município Dili, estrutura Suco nos jovens, Sira, Atu Cuidado, Sede Fon, Rússia, Garante, Atendimento, Serviço e Eficência para a Comunidade. O nosso povo, a população toma o seu Vila Verde e tem contribuição. O nosso ato, nós, de ver, que iria contribuir na FAT, para depois, que iria segurar, paz, 9, estabilidade, dame nós a matem e a sucunilar. Também no elitão russo e outros na cooperação, nós, também, contribuímos muito. Terminamos a maneira da gente. A gente tem suco, a gente se sente seguro, a estrutura de suco, a uso da 29 da cidade, a gente tem que fazer a gente. A gente tem que ver, a gente tem que ver o dia, com eficiência, não eficácia. A gente tem que ver que é o dia, o dia, o dia, o dia, e hoje tem que mandar o jogo. Presidente e autoridade município dele, interino, Francisco dos Santos Atetem. O edifício FONNE facilita a autoridade local Sira para o atendimento de Agba Povo e Rabase. O edifício FONNE, o edifício FONNE, o edifício FONNE. O edifício FONNE, o edifício FONNE, o edifício FONNE. O edifício FONNE, o edifício FONNE, o edifício FONNE. Mesa, cadeira, boa sorte. Mesa, secretário, gernei e outro. Projeto de reabilitação CEDESUCO Vila Verde, durante Fulantolo, no orçamento RUCI-PNDES, TINAN-RIHUNRUA RUANULU RECINHAT, RAMUTUG DOLAR AMERICANO RUANULU RECINHAT. Projeto de reabilitação CEDESUCO NET, implementa RUCI-COMUNIDADE RACIC. Domingos Trindade, Miguel da Costa, BA RTTL.